Olá, meu nome é Eric, hoje é dia 22 de janeiro de 2023 e nesse vídeo nós vamos falar brevemente sobre inequações do segundo grau, ok? Eu digo brevemente porque se você assistiu as aulas de equação do segundo grau e de inequação do primeiro grau, você vai tirar de letra isso aqui, tá? Por quê? Porque basicamente, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de você enxergar, o formato é o mesmo, tá bom? Você tem aqui um coeficiente A multiplicando uma incógnita elevada ao segundo grau, mais um coeficiente B multiplicando, multiplicado por uma incógnita, mais um coeficiente C. A diferença é que ao invés de estar igual, você vai ter maior, menor, maior igual ou menor igual, tá? Mas basicamente, você não pode ter A, aqui o que mostra, né? Você não pode ter o A diferente de zero, porque se não, qualquer coisa aqui multiplicada zero é zero. Então, se você multiplicar x ao quadrado por zero, ele vai sumir e você vai ficar com uma inequação do primeiro grau, ok? E a outra diferença é que na hora de fazer os estudos, o estudo dos sinais, lá na inequação do primeiro grau, você tinha uma reta, né? Você vai fazer uma reta e o seu gráfico, ele era uma reta também inclinada para a direita ou para a esquerda, dependendo do coeficiente A, né? Agora, aqui nós vamos ter um gráfico em forma de parábola. É... Não é difícil, não, tá? Vou mostrar em função do segundo grau, segundo grau, quando a gente for abordar esse assunto, a gente também vai falar bastante de parábola, tudo bem? Então, vamos pegar esse exemplo aqui para ficar mais claro para você. E, aliás, eu falei também que ia te ajudar você saber a ter assistido a aula de inequação do primeiro grau, porque a mesma inequação é produto e também quociente, você vai poder ter aqui. A diferença é que lá você fazia, né? O estudo do sinal com aquela com aquele gráfico em formato de reta, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. E aqui você vai fazer a parábola e vai fazer a mesma ideia de análise de sinais. Não vou ter um exemplo aqui para te mostrar, mas é muito fácil. É a mesma coisa, na verdade. verdade. Inclusive, você pode ter numa equação, você pode ter ali num exercício, tanto no caso da inequação coeficiente e produto, você pode ter, por exemplo, se for ali quociente, você pode ter em cima, no numerador, uma de primeiro grau e denominador você pode ter uma de segundo grau. E aí você vai também seguir a mesma ideia na hora de fazer o estudo de sinal. Você vai fazer o estudo do sinal de primeiro grau ali, respeitando a reta, e a parábola para o segundo grau no denominador, como eu vou mostrar aqui, tá? Então vamos pegar esse exemplo para a gente pegar a mão da coisa. x ao quadrado menos x menos 6, menor do que zero. Ele pede para resolver. Então, primeiro eu vou fingir que isso daqui é uma equação perdão, é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque aí eu vou primeiro achar as raízes, ok? Então eu identifico aqui os coeficientes, o A é 1, quando não tem nada é 1, o B é menos 1, que está só o menos aqui, e o C é menos 6, né? E aí eu vou utilizar o velho Bhaskara, se você quiser usar soma e produto, pode usar também. Eu, particularmente, não sou fã, prefiro usar sempre o Bhaskara mesmo. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter o coeficiente é menos 1, né? O B, então B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O seu delta vai ser 25. Aí você já parte para achar as duas raízes, né? x igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A, sendo que A é 1, né? E aí eu vou aqui para o segundo slide e vamos ampliar para ficar mais fácil de ver também. x, aqui tem um errinho, tá, pessoal? É x2, eu acabei deixando passar aqui que é x1, mas aqui considerem como sendo x2. Então vamos lá. x é igual a 1, mais ou menos, raiz quadrada de 25, que é 5, dividido por 2. 1, mais ou menos, 5, dividido por 2. No caso do x1, eu vou ter 6 dividido por 2, que é 3. E no caso do x2, eu vou ter ali menos 4 dividido por 2, sendo que esse x2 vai ser, então, no caso, o menos 2, tá? A concavidade, ou seja, essa boca da minha parábola aqui, vai ser para cima. Por quê? Porque o meu coeficiente A é positivo. Se ele for negativo, eu tenho que virar a concavidade para baixo. E aí a ordem aqui dos sinais vai inverter. Quando eu tenho a concavidade para cima, assim, até pela lógica aqui, essa parte do meio vai ficar negativa. Por quê? Porque você tem um elemento da abscissa e da ordenada, ou vários elementos, melhor dizendo, tudo ficando aqui embaixo, nessa região em que é negativa no eixo das ordenadas. Já aqui para fora, você vai ter o contrário. Então, você vai ter só números positivos em ambos os lados. Ok? Não tem muito segredo, né, pessoal? Aí, qual que vai ser a sua solução? Bom, primeiro, vamos recapitular que aqui ele queria, como que é a nossa equação? x ao quadrado menos x menos 6, menor do que zero. Então, ele queria só os números menores do que zero. Qual região é menor? Essa daqui. Como é menor, a bola é aberta, ou seja, não vai incluir o menos 2 e o 3. Ok? O meu período vai ser aqui. x pertence aos reais, tal que x é maior do que menos 2, e ele é menor do que 3. Então, não inclui o menos 2 e nem o 3. Ok? Bora, então, fazer um exercício rapidinho aqui. Vamos fazer duas questões, tá? Porque é um tema não muito complexo, né? Mas lembrando sempre que o importante é você fazer a maior quantidade de exercícios que você puder, tá? Isso daqui é só para eu exemplificar um pouquinho. Vamos lá, então. Então, o conjunto solução da inequação x ao quadrado mais 5x mais 6 menor do que zero, onde x é um número real, x pertence aos reais, é. Então, vamos lá. Já vamos fazer... Lembra o que tem que fazer? Você tem que fazer o Bhaskara, ou some produto, como você preferir, e depois já achar as raízes. Então, você tem que igualar isso aí a zero provisoriamente, né? Então, o meu delta aqui... Nossa, esse delta ficou lindo, né? Mas tudo bem. O meu delta aqui, então, vai ser B ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5, 25, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 6. Então, eu vou ter como delta 25 menos 24, concorda? Isso aí vai ser 1. Vem aqui. Meu x vai ser menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2A, lembra? Então, menos B é menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo, dividido por 2 vezes A, que é 1. Isso daí vai me dar o x₁. Menos 5, mais 1, menos 4, dividido por 2, menos 4, dividido por 2, menos 2. E também, x₂ é igual a menos 5, menos 1, menos 6, dividido por 2, menos 3. Aí, eu já vou aqui para o estudo dos sinais de cara. monto aqui o meu eixo da bichicha. Se você tiver dúvida, é só fazer esse som que você lembra na hora. A bichicha, o x, e ordenada, que é o y. Muito bem. Então, basicamente, lembra? Aqui, ele quer o que é menor do que zero. Então, não vai incluir o menos 2 e nem o menos 3. Eu vou pôr aqui o menos 2 e eu vou pôr aqui o menos 3. E a concavidade vai ser para cima ou para baixo? Vai ser para cima, porque o meu a aqui é positivo. Então, eu vou ter algo mais ou menos assim. Aqui dentro, lembra? Ficam os sinais negativos. E aqui fora, ficam os positivos. Então, como que vai ser a minha solução, pessoal? Vamos lá. x pertence aos reais. Está o quê? Como que vai ser meu x aí? O meu x, ele vai ser, olha lá, cuidado, hein? O meu x, ele não vai ser maior do que menos 3? Então, maior do que menos 3 e menor do que menos 2. Fácil, né, pessoal? Qual é a alternativa aqui? Vamos ver. Menos 3, menos 2. Nós temos aqui a alternativa B. B de bola. Correto? Ok, então. Não é muito difícil, né? Vamos para o próximo. Aqui você já tem que interpretar um pouquinho, mas você vai ver que não é difícil. É a mesma coisa também. A idade de Paulo em anos é um número inteiro par. Ó, é um número inteiro. Deixa eu colocar aqui. Riscar. É um número inteiro par que satisfaz a desigualdade x² menos 3x mais 252, 252, menor do que zero. O número que representa a idade de Paulo pertence ao conjunto... Bom, vamos lá, então. Mesma coisa, pessoal. Sem segredo. Olha lá. Faço delta primeiro. Vou por Bhaskara, tá? Delta. Eu tenho aqui que o meu delta é B ao quadrado, né? Se você me permite, eu vou usar aqui a minha calculadora do celular só para eu não correr o risco de errar um cálculo, né? Mas... Também não ficar fazendo conta demais aqui. Mas, basicamente, eu vou ter menos 32 elevado ao quadrado menos 4AC, né? O A é 1 e o C é 2, 5, 2. Pessoal, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter 32 ao quadrado seria 1024. 1024, 1024, menos 4, vezes 1, 4, óbvio. Vezes 252, eu vou ter 1.008. 1.008. Qual vai ser, então, o meu delta? 1024 menos 1.008, Eu vou ter 16, não é isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui, que eu fiz de cabeça isso aí, né? Mas vamos ver. Mas é isso aí mesmo, 16. Ótimo. Aí eu venho aqui já para o X. Menos B, que é menos 32. Então, eu vou ter mais 32. E mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4. Dividido por 2, 2 vezes A, que é 1, 2. Então, eu vou ter aqui a primeira raiz. 32 mais 4, 36. 36 dividido por 2, você tem aí, no caso, 18. Isso mesmo. 18, 36 dividido por 2, 18. 32 menos 4, eu vou ter 28, certo? Dividido por 2, 14. 28 dividido por 2, 14, ok? Aí eu venho aqui, vamos fazer o estudo dos sinais. Abcissa, ordenadas. Aí aqui eu vou ter... Incluo as raízes? Não, porque é menor do que zero. Então, aqui é 14. E aqui é 18. Pessoal, estou fazendo sem medir, nada. É só para você ter o visual, tá bom? Vamos lá, então. Concavidade, para cima ou para baixo? O A, novamente, é positivo. Então, a concavidade é para cima. Vamos lá, vai ficar mais ou menos assim. Aqui dentro tem os valores negativos. E aqui fora, positivos. Ele quer menor do que zero. Então, no caso, eu vou pegar aqui esses valores de dentro. Aqui do menos. Como vai ser a minha solução? Solução é igual a share. X pertence aos reais. Tal que o meu X vai ser maior do que 14. E ele vai ser menor do que 18. Bom, mas não é isso que ele perguntou. Ele perguntou assim, o número que representa a idade de Paulo pertence ao conjunto o quê? Bom, eu tenho aqui que está entre 14 e 18 a idade dele, certo? E não pode incluir o 14 e também não pode incluir o 18. Consequentemente, quais números? E ele fala que é um número inteiro par. Ora, quais números eu tenho aqui? 15, 16 e 17, certo? Não posso incluir nem o 14 nem o 18. Então, 15, 16 e 17. Ora, 15, 16 e 17, qual que é o par? É o 16, mas na verdade ele nem pergunta a idade, né? Ele pergunta o número que representa a idade de Paulo pertence ao conjunto. A qual conjunto que isso pertence? Pertence ao conjunto B. 15, 16 e 17. Ok, pessoal? Bom, é isso daí, tá? Façam muitos exercícios e muito obrigado aí pela sua atenção, tá? Te vejo no próximo vídeo.